Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo Então se você gosta de Naruto, deixa o seu like pra mim saber se você realmente gosta de Naruto E comenta, Wolf, eu gosto de Naruto, beleza? E também comentem aqui embaixo, galera, qual outros escondos-scondos eu posso fazer Sei lá, do Kakashi, do Itachi, do Boruto, de um monte de personagem que tem Qual vocês querem que eu faça, então comentem aqui embaixo, beleza? E também deixem o seu like e mandem pros seus amigos, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho, galera Então é isso aí, fiquem com o vídeo Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje é o meu amigo Trevinho Tamo aqui pra fazer um negócio que eu brincava quando era criança, Trevinho Cê sabe o que que é? Eu sei, eu acho, hein? Pega, pega! Não, eu também brincava de pega, pega Mas o que que cê acha que é? Esconde, esconde! Mano, eu amava brincar de esconde-esconde, sabia, velho? Eu amava... Calma, sabe o que que é isso? O que que é isso? Cê gostou? Não, eu não gostei! Por que que cê não gostou? É mal legal! Ah, agora voltou! Ah, Trevinho é muito mal! Pusso transformação! Ah, então cê quer dizer que cê vai começar pegando? Vai começar se escondendo, não é verdade? Então, galera, a gente vai brincar de um minigame aqui de esconde-esconde Vai ter vários Narutos e vários Sasuke E a gente vai se camuflar de Naruto e de Sasuke E o outro vai ter três minutinhos pra tentar encontrar Beleza, Trevinho? É isso mesmo, e tem que virar de costa, entendeu? É, então vai Calma, calma Vai aí Beleza, o pegador vai ter que uma armadura de diamante E tem uma carninha e beleza Tudo certo Vai virar de costa, vai Ai, tá bom Vai, Trevinho, conta Três Peraí, peraí, deixa eu pôr o cronômetro Deixa eu pôr o negocinho aqui Que tem que ser certo, vai Beleza, vai, conta Três Dois Um E vai Beleza, eu tenho três minutos pra encontrá-lo Tá bom, galerinha Se eu fosse o Trevinho Aonde eu me esconderia? Hum... Tá aparecendo isso daqui Ai, não é? Tá, ele tá de Sasuke Isso já é bom Não Não Sai 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 Trevinho, cadê você? Eu tô ali, ó Eu queria ele estar vendo aquilo lá que tá no frente Cadê você? Será que você tá aqui dentro da casa? Mano Qual deles Será? Aí, é você! Não, não é não Sai daqui, ó Sai Sai daqui Mas você não tá aqui, não só Tem Naruto aqui Ele pode ter trocado também, né? Ele pode ter trocado É, e se eu tivesse trocado, hein? Ai Sai 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 Oh, oh Os Naruto tão me gombando, Trevinho Os Naruto tão me gombando Oh Oh Isso não vale Isso não vale Time Mexeu com os Naruto, mano Time 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 Eu não posso te ajudar, não Eu estou se escondendo, mano Calma Esse não é você O cara tá batendo em todo mundo Eu tô Nossa senhora Eles tão me arrebentando Ah, mano Ah, mano Você, você, você levou o kit? Levei, mano Tá, agora Tá, tem um minuto e vinte Ai, cadê você, Trevinho? Calma, deixa eu dar uma olhada Isso não é Aquilo ali também não Tá muito parado Isso daqui Pro meu gosto Também não é Sai Também não é Também não é É você aqui Não, não é Não é Não é Não é Sai 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 Quanto tempo, Teus? Ai, tem um minuto só Tem um minuto Você sabe que eu consigo me camuflar muito bem de NPC, né Mano Você lembra do Bob Esponja? Lembro, velho Faz muito tempo isso Calma, esse é você? Não Não Não, não Não é Não é Não é Ai, 30 segundos 30 segundos Meu Deus do céu Não é Não é Ai, aqui também não tá Sai, Sasuke Sai, Sasuke Cadê você, velho? Qual Qual deles é você? Não é também 10 segundos Ai, ai, ai Meu Deus, calma Não sai do lugar Quero saber onde você tava Calma Calma, calma, calma Cadê você, Trevor? Trevor? Meu Deus, eu bati no todo mundo agora Trevor Trevor, cadê você? Cadê? Cadê? Algum deles é você? Já passou 10 seguros, né? Perdi O fim Não, Simoé Eu quero saber onde você tava Pera Qual deles é você? Ó, eu vou começar Vou começar a pular Você passou por mim várias vezes Sério? Olha, olha, eu tô pulando Ah, mentira Tô pulando, tô pulando, tô pulando, tô pulando, tô pulando, tô pulando Mentira que você era esse Não, calma, tu tá em outro lugar Calma, você tá me confundindo ainda Eu tô, velho Ah, eu achei Ah Oi Você passou por mim várias vezes Eu fingi, eu fiquei girando que nem o NPC, mano Ah, esse cara é mó profissional desse negócio Nossa Nossa Tá, eu perdi Beleza Tudo bem Tudo bem Agora você vai se ver Vou lá pra cima Vou lá pra cima Vou lá pra cima Tá, vem aqui Agora eu vou me camuflar também, Trevinho Volta pro Trevinho aí Ah, tá Porque eu pensei que ia poder ser o Sasuke Ah, é É Tô de Trevinho Tá, beleza Agora deixa eu pensar Naruto, Sasuke Naruto, Sasuke Naruto, Sasuke Mano, já que eu derrotei bastante Naruto Bastante Sasuke Acho que Naruto ia ser uma boa, né Vai de Naruto, vai É o teu pai na série lá É Beleza Vem aqui, Trevinho Vem aqui em cima Vou aqui Vê se foi pra você Vê se eu tô de Naruto pra você Foi Foi, Naruto Foi? Então, beleza Deixa eu me esconder Pera aí Conta aí Fica aí Vira pra lá Tá, vou virar pra cá Tô olhando pra baixo, tá? Tá Cê tá espiando, né? Não, vou olhar pra cima Melhor Cê tá espiando, né, Trevinho? Não, tô espiando Cê tá espiando, né, Trevinho? Não tô Tô olhando pra cima Sério, eu tô vendo uma teia de aranha lá em cima Calma aí Calma aí Vai Nada de roubar, ovinho Tá Vai Conta Conta Três Dois Um E Pode ir Lá vai eu, hein Prontos ou não Aí vou eu Quantos narutinhos Já tá contando, né? Ah, já, já Você se escondeu dentro da casa, é? Ovinho Que foi? Você não se escondeu dentro da casa, né? Lógico que não Você acha que eu me esconderia dentro da casa, Trevinho? Ixi Mano, eu tenho que ver um movimento que não é similar a um do outro Ah, e o NPC começou a falar pro outro, né? Que eu não sei que não é Opa Pera, eu escutei um movimento Ó, 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 tô escutando Tirou a chuva? Eu atirei já Nossa, veio todo mundo em cima de mim Sai, sai, sai Sai daqui Sai daqui Pera, espera, espera Tu viu eu Tu viu eu Levando golpe? Ovinho O que foi? Você viu eu levando golpe? Oh, oh, oh É você fudido aí Sai, Trevinho Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, Trevinho Sai, Trevinho Sai, Trevinho Sai, Trevinho Sai, Trevinho Sai, Trevinho Não é esse? Não é Olha lá, ele sendo combado Quanto tempo eu tenho ainda? Falta um minuto e quarenta Um minuto e quarenta? É, falta um minuto e quarenta ainda Quarenta Quarenta Ah, mano Mano, eu tenho que ver algum que tá com o movimento irregular, mano Dos outros, mano Antes tinha um pulando, eu jurava que era teu ovinho Pera Que foi? Não é esse? Cadê, mano? Cadê você, Trevor? Pera Opa Eu tô com medo de você, Trevor Cadê você? Nossa, mano Eu não tô perto Oi? Pera, então quer dizer que você não tá vendo eu Não, não tô te vendo Cadê você? Eu tô com medo Não era esse? Mano Você tá me enganando Isso sim Pera Você não jogou um arco e flecha em mim Você não jogou um arco e flecha em mim, né? Eu põe vocês, né? Vou combar todo mundo aqui, ó Ó, de novo Ovinho Oi Quanto tempo falta, Ovinho? Pouco Ó, falta 10 segundos Mas vai, mais 30 segundos Vai, Trevinho Droga 30 segundos Vai Pra alguém ganhar Vai, pra alguém ganhar Droga, 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 droga Mano Mano, não tá Pera, tudo aqui não Mano, você se escondeu bem, hein? Toma, todo mundo Vai, todo mundo Mano, tem uma manada de Naruto aqui, mano Uma manada de Naruto aqui, mano Vai, Trevinho Vai, acabou Vai, acabou Ah, não Olha, de novo Ovinho Ah, mano Tá jogando, cara, Ovinho Tá jogando com a minha cara, né, Ovinho Você não fez isso, né? Você não fez isso aí, 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 né? Você não fez isso, né, Ovinho? Você não ficou se escondendo em cima da casa, né? Você tem o botão de estar em cima da casa? Ó, eu vim aqui, ó Eu tava aqui vendo você, tá ligado? Nossa, que safado, mano! Aí eu vim aqui, ó Pulei pra... Não, eu vim aqui, ó Fiquei te vendo, tá ligado? Você lutou contra os Naruto Aí eu pulei em cima dessa casa aqui, ó Nossa, que cara de safado, mano! E fiquei acertando você com a flecha aqui Cara safado, mano! Mas você não falou que valia aqui em cima de casa? Mas também não falei que não podia! Ai, galerinha! Mas é isso daí, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixem o like aí, se inscrevam no canal E é nóis! Ai, mano, eu ouro muito Para com essa espada Para! Timinho! Dolinho! Olha o seu orque que vem, hein! Ha, ha, ha! Tchau, tchau.